Essa ideia de anarcocapitalismo, do Estado Zero, me parece uma utopia, me parece uma ideologia tal qual o comunismo. O que você responderia, Peter, nessa situação? Não, eu discordo que é uma utopia como o comunismo, porque são coisas no extremo oposto. O comunismo, ao contrário, ele quer controlar a coisa toda, enquanto o anarcocapitalismo quer o contrário, quer deixar o indivíduo com poder. Agora, um ponto importante é o seguinte, essa ideia que muitas vezes a gente tem aqui no Brasil, de que as coisas não funcionam aqui no Brasil. Ah, o SUS não funciona aqui no Brasil. Meu amigo, conversa com o pessoal lá na Suécia, lá na Dinamarca. Eu sei que aqui vocês falam, não, porque lá na Suécia funciona, lá na Dinamarca funciona. Eu nunca pisou na Suécia, né? Lá na Inglaterra, faz o seguinte, assiste o jornal do pessoal lá, eles criticando o NHS lá da Inglaterra. Lá na Inglaterra, que é um país muito mais rico que o Brasil, saúde pública não funciona do mesmo jeito. Em todo lugar é a mesma coisa, o Estado gasta dinheiro demais, gasta mal gasto, é ineficiente, tira dinheiro da sociedade, tira dinheiro das pessoas e não retorna nem um décimo do que faz. O problema é a coisa em si, não é a quantidade, não é eficiência, não é nada disso, né? Então, eu discordo com esse negócio que existem lugares em que o Estado funciona. Não, em todos os lugares o Estado não funciona. Você pode ter, tem países mais ricos que podem dar a impressão de que as coisas são melhores do que aqui, mas não é porque o Estado funciona, é porque realmente a sociedade ali, inclusive se você pegar o caso da Suécia, era um país que era extremamente livre economicamente durante muito tempo e daí vem a grande riqueza que tem lá na sociedade deles, mas o Estado não funciona em lugar nenhum, né? Então, eu vou falar com o Estado não funciona.